Imagine só por um momento descobrir 5 lugares secretos e pouco conhecidos que enviam roupas para os maiores lojistas do Brasil inteiro. E não, eu não estou falando de São Paulo, Goiânia, Caruaru ou muito menos Fortaleza. Estou falando de polos que você provavelmente nunca nem ouviu falar, mas que tem algumas das roupas mais baratas do país. Você gostaria de descobrir quais são esses lugares? Gostaria também de conhecer fabricantes de roupas presentes nesses lugares? Tudo isso e mais você vai descobrir aqui nesse vídeo. E esse é o canal Leandro Souza. Aqui no meu canal eu falo basicamente sobre dicas de fornecedores e também dicas de lugares para você estar encontrando roupas baratas no atacado. Por isso, se você é alguém que está sempre aí na internet buscando por contatos de fornecedores confiáveis, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho através do botãozinho que está aqui abaixo. E olha só, ainda nesse vídeo você vai descobrir como encontrar roupas de R$1,30. Sim, você não ouviu errado. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar uma informação espetacular que vai te ajudar a descobrir, sim, roupas que custam a partir de R$1,30. Portanto, segura aí porque já já eu vou te contar todos os detalhes a respeito dessa espetacular novidade. A cidade de Gaspar é uma cidade localizada no interior do estado de Santa Catarina. E essa cidade é conhecida nacionalmente por ser a capital da moda infantil. E isso não acontece por acaso, pois dentro desse lugar existem diversas fábricas especializadas na produção de moda infantil no atacado. Sendo assim, muito das peças de moda infantil que você vê sendo vendidas aí no Brasil inteiro, acabam saindo hoje em dia da cidade de Gaspar, no interior do estado de Santa Catarina. Por isso, se você tiver algum dia a oportunidade de conhecer a cidade de Gaspar, eu super recomendo a você conhecer esse lugar. A cidade de Freixeirinha é considerada a capital da lingerie no estado do Ceará. Só para você ter uma pequena ideia, hoje em dia essa cidade movimenta cerca de R$30 milhões em vendas anual. E isso para uma cidade tão pequena como é a cidade de Freixeirinha é algo que chama bastante a atenção. Tanto que hoje em dia, muitas sacoleiras e também lojistas do Brasil inteiro viajam até a cidade de Freixeirinha apenas para conhecer os fabricantes que estão presentes lá dentro. Sendo assim, se você é alguém que, por exemplo, quer encontrar lingerie com preço muito baixo e com uma excelente qualidade de acabamento nas peças, eu super recomendo a você conhecer a cidade de Freixeirinha, localizada no interior do estado do Ceará. A cidade de Monticião está presente no interior do estado de Minas Gerais. Essa cidade é conhecida nacionalmente por ser a capital do tricô. Dentro dessa cidade você conseguirá encontrar diversas opções de peças feitas em tricô. Então muitas das peças, por exemplo, de tricô que você consegue encontrar no braço por um preço muito baixo acabam saindo aí da cidade de Monticião, que tem ali uma forte produção dentro do ramo de confecções, principalmente quando o assunto são peças em tricô. E olha só, ainda nesse vídeo você vai descobrir como encontrar roupas de um real e trinta centavos. Sim, você não ouviu errado. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar uma informação espetacular que vai te ajudar a descobrir, sim, roupas que custam a partir de um real e trinta centavos. Portanto, segura aí porque já já eu vou te contar todos os detalhes a respeito dessa espetacular novidade. Tobias Barreto é uma cidade que está localizada no interior do estado do Sergipe. E essa cidade é considerada a capital brasileira dos bordados. Lá você vai conseguir encontrar principalmente muitos enxovais. E os produtos produzidos na cidade de Tobias Barreto são de excelentíssima qualidade de acabamento e também de durabilidade. Sendo assim, se você tiver algum dia a oportunidade de conhecer a cidade de Tobias Barreto, eu super recomendo a você conhecer esse lugar incrível. A cidade de Jaraguá de Goiás é muito conhecida nacionalmente por ter jeans barato no atacado. Essa cidade é mais uma cidade muito pouco conhecida aí pelas pessoas normais, mas que esconde literalmente um ouro quando o assunto são roupas baratas no atacado. Por isso, se você tiver algum dia a oportunidade de conhecer a cidade de Jaraguá de Goiás, eu super recomendo a você conhecer, pois grande parte do jeans que é vendido aí pelos lojistas de Goiânia saem aí da cidade de Jaraguá de Goiás. No início desse vídeo eu comentei com você a respeito de uma informação espetacular que vai te ajudar a encontrar roupas a partir de R$ 1,30. E basicamente essa informação é o Guia dos Fornecedores Revelados, que é um guia completo aonde eu vou te apresentar mais de 300 fabricantes de roupas que eu, Leandro Souza, conheci pessoalmente em viagens que eu faço para os principais polos de confecção do país. Esses fabricantes são fabricantes confiáveis e com referências, pois são fabricantes que eu conheci pessoalmente, tete a tete, ali em minhas viagens. Se você estiver interessado em saber mais detalhes a respeito de como o meu guia de fornecedores funciona, vai aqui na descrição que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link do meu site onde eu vou te mostrar tudo a respeito do Guia dos Fornecedores Revelados. E desde já eu adianto a você que o guia é indicado para pessoas que estão buscando aí com tasses de fabricantes confiáveis e com referências. Sendo assim, se você é alguém que tem o desejo real ter acesso aí a fabricantes de confiança, eu super recomendo a você conhecer o meu guia de fornecedores, para que assim você não corra riscos de tomar golpe pela internet de falsos fornecedores, que infelizmente é o que costuma acontecer com muita frequência hoje em dia por aí. Sendo assim, essa é a tua maneira de se prevenir para não cair em nenhum tipo de golpe pela internet e ainda ter acesso a fabricantes de confiança que eu demorei sete anos para conseguir. Então olha só tudo que você vai ter acesso lá dentro do guia. Por isso não perde tempo, vai aqui no primeiro comentário fixado que eu vou te mostrar tudo a respeito do Guia dos Fornecedores Revelados. Espero de todo o coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira. Se ela te ajudou, não se esquece de deixar teu like, compartilhar esse vídeo com teus amigos para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas. O teu compartilhamento é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. Por isso, deixa teu like aí e compartilha esse vídeo com teus amigos. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.